É a macro região integrada em tempo real aqui no Jornal da Clube, chegou a vez de saber a situação da pandemia lá na cidade de Franca. As suas informações por aí, Fernando. Olha, André, vamos começar então com a movimentação aqui no Álvaro Azul. Hoje, felizmente, uma movimentação bem mais tranquila, principalmente em comparação com ontem. Eu contei agora há pouco, apenas 15 pacientes aqui no local. É um dos menores números em dias por aqui. A gente vinha de uma onda grande de movimento na semana passada, ontem também era um movimento alto, mas hoje bem diferente. Desde a hora que eu contei esses 15 pacientes, chegaram outras pessoas também, porém, felizmente, o cenário geral é de tranquilidade. Eu ainda conversei com alguns pacientes que me relataram que o atendimento, do momento em que eles chegam até sair da consulta com o médico, está sendo bastante rápido. Finalmente, André, uma notícia boa, um atendimento rápido, de qualidade, é o mínimo que a população daqui de Franca merece. É com você. Fernando, a gente sabe que na sexta-feira o governo deve fazer a atualização do plano e algo que está pegando aí ao calcanhar de Aquiles em Franca é realmente a ocupação dos leitos. São apenas 37 leitos para atender toda essa região aí de Franca e aí esse número sobe e desce todo dia. Exatamente, André, e essa instabilidade acaba fazendo muito mal, né? Porque não tem como fazer uma previsão do que vai acontecer na sexta-feira. Até mesmo a Secretaria de Saúde daqui de Franca encontra essa dificuldade. Eu conversei hoje pela manhã com o secretário de Saúde daqui. Ele disse acreditar que a cidade permanece na amarela, porém, não dá para ter certeza, André, porque o governo do estado ele leva em conta a situação do mês inteiro, portanto, o mês de setembro. E o mês de setembro a gente registrou aí alguns dias com 100% de ocupação dos leitos de UTI. Este número chegou a cair para 90, depois foi para cerca de 65, chegou a 56, mas olha, em um período aí de pouco mais, de pouco menos, aliás, de 48 horas, este número chegou a 65%. Esta é a última atualização que a gente tem, 65% de ocupação dos leitos de UTI. Isso significa, André, que foram nove pontos percentuais em um período muito curto. E é justamente esta falta de estabilidade que cria uma grande incerteza aí nos comerciantes, no pessoal da indústria também, e acaba prejudicando, né, André, e gerando críticas também ao poder público, porque, infelizmente, a ocupação dos leitos de UTI, ela deu uma diminuída nos últimos dias, não porque o governo fez aí a parte dele de aumentar a disponibilidade, mas, infelizmente, porque o número de óbitos aqui em Franca está crescendo. O mês de setembro foi um recorde aí de mortes, foram 59. E a gente segue aqui, André, então, na expectativa, torcendo para que o melhor aconteça para a cidade. É com você. É isso, Fernando. Claro que a torcida é para que a cidade consiga avançar. O cenário não é muito dos melhores, isso também a gente tem que ter em mente aqui, tem que ser realista, e a gente vai acompanhando ao longo dessa semana também qualquer informação de bastidor, enfim, a gente vai atualizando o telespectador aqui. Obrigado, Fernando.